Olá, bem-vindo a mais um podcast We Believe, o nosso gestão empresarial. Eu sou Renata Pontes, CEO da We Believe. Eu sou Flávio Augusto, sou Head de Conteúdo da We Believe. Eu sou Juliana Costa, consultora da We Believe. Danilo Andrade, Supervisor da Consultoria de Marketing e Vendas da We Believe. E aí, gente, hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre linha editorial do Instagram. Linha editorial do Instagram. Como construir um perfil. Como construir um perfil ficou mais fácil, porque linha editorial ia perguntar se é de comer ou de beber. É. Então, a gente vai no como construir um perfil. Perfeito. Estratégico. Então, hoje a gente vai compartilhar com vocês estratégias de construção de perfil no Instagram. Como deixar o seu perfil mais atraente para o público. Como construir uma linha editorial para realizar vendas através do Instagram. E aí, o que a gente pode começar? O que a gente trouxe para poder compartilhar com a nossa audiência? Uma coisa que eu já posso começar, assim, uma dica já, primeiro, assim, a maior de todas aqui, é que você que já está assistindo, já deixa o seu like. Isso é importante. Já deixa o seu like, é muito importante, né, para a gente. Você já está assistindo os outros episódios, então já deixa o seu like. E se você está pelo Spotify, também deixa lá o joinha, que para a gente faz toda a diferença. Essa favorita, também, sim, sim, é isso mesmo, é isso mesmo, muito bom. Bom, quando a gente fala em estratégia, né, de montar um perfil estratégico, então a gente está falando do que, principalmente? A foto, né, o avatar ali do Instagram, a descrição da bio. Então, como que vai ser essa foto? Eu estou falando de uma pessoa, de um serviço, né, de profissional, ou eu estou falando de uma marca, de uma empresa, de uma loja? Ah, estou falando de um profissional, um profissional liberal. Então, a foto, ela precisa ser clara, ela precisa estar mais próxima, para que a pessoa veja o seu rosto, para que seja, esteja aparente quem é você. Porque, às vezes, a pessoa tira uma foto, está distante, a tela do celular, ela é pequena, o avatar, ele é muito pequeno. Então, sempre uma foto com uma iluminação boa, é... E a foto do avatar, né, a foto do avatar do Instagram, ou de qualquer rede social que se use, ela também é uma forma de construção de autoridade, ou posso colocar qualquer foto lá? Não, com certeza é uma forma de construção de autoridade, né, porque é uma das primeiras coisas que o seu usuário, que está lá, tendo acesso ao seu perfil, vai visualizar. É justamente a sua foto. E aí, uma das coisas que é muito importante é a questão do contraste. É muito importante que a sua foto, ela seja... Ela permita uma diferenciação muito fácil e muito rápido de ser percebida pelo usuário. Então, a utilização de uma cor que tem um forte contraste é muito importante, né, que tem uma definição muito clara. Principalmente o quê? Eu vejo muitos perfis que colocam fotos distantes, de corpo inteiro. E aí, quando você está passando ali na timeline, para você conseguir prestar atenção a todas as informações que tem em uma foto de corpo inteiro, tem muitas informações ali. Tem todo o ambiente, tem a roupa que você está utilizando, tem várias coisas para a pessoa poder assimilar aquilo. Quanto maior a informação você tem, mais tempo a pessoa leva para consumir aquela coisa. E quanto mais tempo ela leva, menos pessoas vão prestar atenção e vai conseguir discernir aquela imagem. Perfeito. E foto? Foto com bicho de estimação, foto na piscina, foto da família. O Flávio até riu, né? Me digam, e aí, vale ou não vale uma foto assim? Olha, se a gente... Depende do para quê. Isso, isso. Se eu estou falando, Renata, você, vou usar o meu perfil hoje para trazer a minha autoridade como uma pessoa voltada para a área de finanças, com toda a experiência que você tem, com toda a bagagem que você tem, mas também tudo aquilo que você já construiu dentro do seu perfil. Então, você tem uma foto sua e tudo bem você ter fotos no seu perfil que relacionem a sua família, que relacionem viagens. E tudo ali dentro vai ser construído também de uma maneira estratégica. Mas isso dentro do perfil, não no avatar. Não, no avatar é uma foto sua, uma foto clara, uma foto que você esteja próxima, como o Flávio disse, que não tenha ruído, que não tenha muita informação. Então, a sua foto precisa... A foto, quando ela é de uma pessoa, o profissional, ela precisa ser sua. Não pode ter nada dentro dela. Então, a gente poderia dizer que a foto do perfil, ela gera conexão com quem está com o usuário, com a pessoa que tem conexão com a sua conta. Sim, ela começa ali. Então, resumidamente, é uma foto de rosto, focando bem para poder trazer autoridade, com algum tipo de contraste na cor da sua roupa. Mas é uma foto que vai pegar da sua roupa... A cintura, no máximo, daqui para cima. Uma coisa que seja bem próxima. Isso quando estamos falando do profissional em si. E quando a gente traz isso para o ambiente da marca, onde o logotipo da marca é que é o protagonista desse perfil, como que a gente pode trabalhar isso? Eu vejo muitas marcas que têm a sua simbologia, têm a sua tipografia e algumas marcas trazem slogan também. Então, eu vejo que quando a gente traz o logotipo por completo e, às vezes, traz o slogan, o slogan fica pequeno, eu não consigo ter uma leitura direito. Nesse caso, quando é a marca em si, o logotipo da marca, qual que é a melhor forma de ser trabalhado a foto do perfil ali? Perfeitamente. Tem uma regra a respeito disso. Não é bem uma regra, é mais uma orientação mesmo. Ou uma boa prática. Exatamente, em relação à questão de perfil de marca, que quanto mais simples for essa logo, se uma criança de seis anos consegue desenhar essa logo, quanto mais fácil for para essa criança conseguir olhar e desenhar, melhor é a sua logo. Melhor é aquela imagem que vai ter no perfil. E, de fato, o slogan muitas vezes fica pequeno. A gente tem que pensar que a imagem é visualizada pelo celular. É pequenininho e é muito rápido. A pessoa está no feed ali passando, ela passa em poucos milésimos de segundo ali o seu post. Então, ela tem que ver o post, o nome do seu perfil, a imagem do perfil, são muitas informações já para ela consumir. Então, quanto mais rápido e mais objetivo for essa imagem da sua marca, melhor é. Então, a gente sempre encontra lá nos clientes, na nossa consultoria, os perfis, as fotos e a gente pede para simplificar. Tira elementos. Quanto menos elementos tiver, melhor é. Porque mais objetivo é aquela imagem mais diferenciada. Ela consegue ser em relação às outras, porque ela precisa ser única e ter simplicidade em relação até às cores. Muito legal. Eu queria perguntar para a Juliana, desses clientes nossos, que nós temos hoje na consultoria. E você que faz as análises, tanto de Instagram, de Google Meu Negócio, mas falando propriamente dito do Instagram. Como que você vê essa percepção hoje dos nossos clientes dentro da consultoria, em relação a essas análises que você orienta? Se isso, eles conseguem perceber essa relevância e qual que é o impacto disso na estratégia, pensando no perfil em si? Olha, de todas as análises que eu fiz, percebi que muitos clientes fizeram as mudanças, alguns poucas mudanças. Porque acharam que não era necessário, algumas nessa questão de logotipo, que tinha lá o logotipo, o slogan, tinha elemento. Então, estava tudo muito confuso. Então, eu sempre oriento a procurar no manual da marca, que a gente geralmente faz dentro desses manuais, várias aplicações da marca. E sempre tem uma aplicação que é mais simples. E geralmente as pessoas optam pelo mais glamuroso, complexo, porque elas gostam e a gente vai pelo nosso gosto. E geralmente não é o nosso gosto, é aquilo que vai gerar mais conexão com o cliente, com o possível cliente. Então, eles acolhem bem as análises que são feitas e vão fazendo aos poucos a mudança. Porque a mudança também não pode ser de uma vez. Porque entende que o consumidor entendia que o conteúdo era feito de uma forma, que a bio era de uma forma e de repente isso muda. É como um negócio físico que era de uma forma e de repente ele muda, todo mundo fala assim, e vendeu. Ou então esse impacto pode ser até positivo, né? Sim. Por não ter uma estratégia antes, ou por uma imagem com uma não resolução, ou com uma não leitura. E quando muda, e muda para melhor, tem essa percepção positiva também. Opa, parece que isso aqui mudou. Sim. Né? O que muda muito, o que geralmente muda de primeira é o avatar. É a foto do perfil e ali a descrição da bio, trazendo mais autoridade. Então colocando ali, há quanto tempo está no mercado. É isso que eu ia te perguntar agora. Ok. Então o avatar, a gente já entendeu aqui que ele tem que ser um avatar claro, com poucos elementos, para poder trazer autoridade e também para você memorizar aquela marca, né? Quando você estiver olhando um reels ou estiver olhando as publicações. E a bio? Como que a gente constrói uma bio matadora? Como que a gente constrói uma bio que transforma, que gera autoridade, que faz com que a pessoa pare e preste atenção naquilo que você tem para falar? Isso. E se existe até uma estrutura para isso, né? Exatamente. Sim. Eu acho que a principal pergunta que deve ser respondida, né? Ali na bio, é para quem você vende? Quem você ajuda? E é importante que se você vai utilizar aquele espaço, você deixe isso muito, muito claro para quem você vende, quem você atende, né? Para quem é destinado aquele perfil. Isso precisa estar na primeira linha. Por isso que a gente olha o perfil do Conrado aqui, a primeira linha da descrição da bio do Conrado é ajuda o PMEs, né? Pequenas e médias empresas, a estruturarem processos de marketing e vendas. Muito claro e muito objetivo, né? Muito claro e muito objetivo, exatamente. E aí, a partir do momento que eu defini isso, deixei isso muito claro no meu perfil, aí entra uma segunda informação que pode vir um argumento de autoridade. Em relação a quanto tempo tem de empresa de mercado, quantos clientes já foram atendidos. E aí, até um ponto interessante, né? Porque eu vejo que muitas pequenas empresas... Não, Flávio, mas eu não tenho tantos clientes assim. Porque a gente tem, a nossa mente, né? Tem essa ordem de grandeza de querer mil clientes, 20 mil clientes. Mas a verdade é que qualquer número, ele vai construir o argumento de autoridade. Flávio, eu atendi seis clientes só. Ó, excelente. Coloca lá seis clientes já atendidos e realizados. Flávio, mas seis é muito pequeno. Mas o seis, a definição do número, ele já distingue, já cria uma diferenciação da maior parte dos perfis que nem isso falam. Mas ao invés de colocar o número de clientes atendidos, ele poderia colocar, por exemplo, o tempo que ele está no mercado? O tempo de empresa, exatamente, sim. O tempo dele de especialização em determinada área? Sim, exatamente. Referência, né? Referência no mercado de consultoria, referência no mercado de moda, fitness. Se ele quiser colocar há tanto tempo, ou se ele não tem muito tempo no mercado, colocar apenas referência. Referência no mercado de moda, fitness. Referência no mercado de consultoria. Então, eu poderia dizer que a bio é um gatilho. Eu poderia usar um gatilho de autoridade. É um gatilho de autoridade. A bio é pra isso. Você precisa gerar autoridade na bio. Falando do seu negócio, falando da sua pessoa, caso você é um profissional. É ali que você vai gerar essa autoridade. E o erro também que eu vejo muito algumas pequenas empresas fazendo, é colocar ali alguma... Quando tenta trazer algum argumento de autoridade, é colocar algum argumento que é muito claro para ele, que é dono do negócio, está dentro ali do mercado, mas o seu cliente não entende nada daquilo. Não entende do que se trata. E aí, basicamente, você coloca lá os briefs, né? Se a gente chegar e falar para você, né? Ah, você compra ele de mim um esbriefs? Aí você vai falar assim, por 50 reais? 50 reais, baratinho aqui, um esbriefs? Você dá uma esbriefadinha e tudo isso? O que é esbrief? E você não compra, você não consegue valorar aquilo que você não conhece. E aí, chega, por exemplo, um nutricionista. Ele ganhou um prêmio de uma instituição X, que é uma instituição muito nichada para nutricionistas. Se um outro nutricionista chegasse no seu perfil e lesse aquilo e falasse, nossa, que legal, esse nutricionista ganhou esse prêmio X aqui da instituição Y. Só que o seu cliente não está no mercado dele, isso não faz parte do dia a dia dele. E às vezes ele vai ler aquela informação, você vai utilizar os caracteres que são poucos, né? Da descrição da bio, para colocar que você ganhou aquele prêmio, mas para o seu cliente aquilo não faz diferença alguma. Não tem relevância para ele essa informação. Ou seja, tem que tomar muito cuidado com o vocabulário que se usa ali. Tem que ser um vocabulário acessível para todos. Exatamente, voltado para o cliente. Aquilo que o qual cliente ler, ele vai entender e compreender que aquilo é um argumento, né? Que vai realmente crescer a percepção de autoridade, né? Olha, uma coisa que eu achei bem interessante que o Flávio falou, é que ali na definição do que você está escrevendo na bio, falando o que você faz e para quem você faz, ao mesmo tempo que você atrai quem você quer, você também repele quem você não quer. Exatamente, boa. Então, ali já é a primeira lombada de repelir curiosos, né? A pessoa já consegue, opa, não, eu sou, igual no caso do Conrado, para pequenas e médias empresas, né? As bigs empresas olham e falam, não, talvez não seja para mim, né? Como outros negócios, né? Ou mesmo a pessoa que quer empreender, não tem um negócio, mas ela só quer, ela vai ver que não, não é... Então, essa descrição, ela também tem esse objetivo, afastar o público que não é qualificado para o seu negócio. Sim, muito bom. Eu já vi que alguns perfis comerciais mesmo, que trazem no link da bio, na descrição da bio, algumas coisas pessoais, qual é o hobby deles, isso é indicado ou não? Não é indicado. Quando a gente está falando de um perfil profissional, a gente traz só aquilo que é profissional para dentro desse perfil. A gente deixa o pessoal para o pessoal. Então, o indicado é que você separe as suas contas e que você não tenha pessoas do seu profissional na sua conta particular. Porque existe uma linha aí que ela é bem tênue também. Às vezes você é uma pessoa, eu trabalho numa XP, algo de investimentos, num banco, e aí eu tenho um perfil profissional e pessoal, mas eu tenho clientes no meu pessoal. Então, isso, infelizmente, ainda interfere muito. O que eu faço na minha vida pessoal interfere na minha vida profissional. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o profissional, ele tem que ser separado e você tem que saber diferenciar as coisas que você vai ter ali dentro. Então, dentro da bio profissional, apenas coisas profissionais. Então, tá. Então, a gente vai trazer dentro da bio o que você faz e para quem você faz e uma ordem de grandeza. É isso que se traz ali. Isso, exatamente. E também, a regra é muito simples. Quanto menor a quantidade menor de informação, melhor, mais objetivo, claro e específico para o seu cliente. E é uma coisa também muito importante que quem trabalha com delivery, quem atende de acordo com uma região, é importante deixar muito clara a região de atendimento. Se vende para todo o Brasil, se vende só para Belo Horizonte, Minas Gerais, se é nichado ou não, se é específico de uma região. Então, é importante que a pessoa chegar, se for, por exemplo, um perfil de uma hamburgueria, fica muito claro qual a região ela atende, né? Então, deixar isso muito claro, pensar principalmente no cliente. O cliente que entra ali no perfil, ele vai ler aquelas poucas linhas, aquelas poucas palavras e ela vai conseguir entender que aquele perfil é para ela, que ela deveria estar justamente ali mesmo. E finalizar sempre com o CTA, né? Sim. Explica para ela. O que é um CTA? Você não vira aquela palavra estranha que o Cláudio estava falando. Sim, sim. A chamada para ação, né? O call to action. Então, se eu vou colocar ali, como o Cláudio disse, é uma hamburgueria, é uma loja. E eu colocar antes que a pessoa vai cair num link de WhatsApp. Então, chame pelo WhatsApp para mais informações. E o link que leve direto para o WhatsApp. Tem muitos perfis profissionais que as pessoas colocam aqueles link trees. Aquilo não é legal. O Flávio deu, inclusive, uma aula falando sobre isso. A taxa de conversão, ela cai muito. Quando a pessoa clica, cai no link tree, aí lá tem site, WhatsApp do vendedor XYZ. Ou quando direciona diretamente até para o site, né? Exato. A gente vê muitas contas. Quando a gente está no Instagram, a gente geralmente já quer falar direto no WhatsApp. Mas eu preciso saber que eu vou falar, que eu vou cair no WhatsApp. Então, sempre colocar e colocar o link direto do WhatsApp. Tem uma frase, tem uma frase que eu gosto muito, né? Que fala o seguinte, que a vida, ela é um funil. E é uma realidade. Então, quando a gente pensa em simplificar, né? Essa passagem, essa chegada do seu seguidor, do seu usuário, lá no seu perfil, é justamente isso. Quanto mais passos você coloca para que essa pessoa chegue até o seu negócio e consiga comprar de você, mais pessoas você vai perder ao longo do caminho. Ao longo do caminho. Porque você está colocando mais passos. Então, quando você coloca lá um link tree, onde a pessoa entra numa página que tem várias opções, aí você coloca lá todos os produtos, ela não sabe qual que ela escolhe. Às vezes, ela viu uma foto, ela se interessou. Ela falou, nossa, eu quero isso. Cadê? Vou comprar. Se você não tiver esse caminho facilitado, você vai perder ela. Ou pelo menos vai perder a maioria das pessoas, né? E a sua taxa de vendas poderia ser muito maior se você encurtasse o caminho. Exatamente. E quando a gente abre espaço para uma área confusa, né? Então, ah, cliquei. E agora? Onde que eu estou aqui? Quanto mais espaço eu dou espaço para uma área confusa, mais espaço eu dou para evasão também, né? Então, as pessoas... Já vi muitas contas onde falava de um determinado assunto, clica no link, vai para o site. No site, eu não encontrei o que eu queria aqui. O site aberto, né? Ah, vou sair. Da página. Exatamente. Da abertura para uma evasão, né? Sim. Isso é muito importante a gente tomar cuidado com qual link vai estar vinculado no perfil, então. Então, pelo que vocês estão colocando aqui, o link, ele deve estar direcionado, o que é indicado, na verdade, né? Porque cada negócio tem as suas particularidades. Mas o que é indicado é que esse link ou direcione através de um link para contato direto com o vendedor, ou direcione para a compra de venda direta de um produto específico, sem gerar muita opção para o comprador, para não gerar dúvida no processo. É isso? Exatamente isso, perfeitamente. Se você tem um negócio que vende ali um produto ou um serviço, nossa, Flávio, mas eu tenho mais de um produto, eu tenho mais de um serviço. É interessante você pensar numa estratégia onde você, no Instagram, em uma estratégia de captar clientes, você vende uma única coisa. E aí, depois, você já tem esse contato desse cliente, ele já comprou de você, aí entra uma estratégia, né, de um comercial 2, que a gente fala muito, né? Que é essa parte do comercial que vai fazer vendas novamente para esse mesmo cliente. E aí, você pode trazer e mostrar que você tem outras opções. Mas aí, você já faz isso num outro ambiente. Ali, você simplifica para você conseguir mais efetividade. Porque ali é a minha porta de entrada, né? Então, quanto mais amplo eu deixo essa porta, mais fácil para essa pessoa ter esse acesso melhor e não dificultar o processo. Exatamente. Aqui, falando um pouquinho para a audiência sobre que tipo de estratégia a gente está comentando aqui, tem a ver com uma estratégia de produto de entrada. E aí, todo o conteúdo que está dentro do seu Instagram, ele tem que conversar com o produto que você vai estar colocando dentro do link da Bill. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode tratar ali dentro do Instagram o produto de entrada, o link da Bill direcionado direto para um único produto. E aí, todo o conteúdo do Instagram vai estar trabalhando este produto de entrada. Vai falar um pouquinho sobre o produto de entrada, sobre os benefícios. Vai trazer a audiência do Instagram para conhecer um pouquinho desse produto de entrada. E com isso, você traz mais compradores. E aí, depois que você já estiver com o seu comprador dentro da sua empresa, você estabelece uma estratégia de upsell, de cross-sell. Trabalhando a base, né? Trabalhando a base de clientes já. Exatamente. O produto de entrada, só para a gente contextualizar um pouco mais, o produto de entrada, ele tem uma estratégica enorme na empresa, no negócio de cada pessoa. Porque como o nome fala, ele é um produto de entrada. Quando eu falo em produto de entrada, me remete na hora que eu terei outros produtos. Mas qual que é o momento certo de trabalhar outros produtos? Aí, eu tenho um produto de high ticket. É hora de eu vender esse produto agora para esse cliente que ainda não me conhece? Não. A ideia do produto de entrada é fazer com que eu traga essa pessoa para dentro da base. Para que ela seja meu cliente. Meu cliente de primeira compra. E aí sim, em outros momentos, eu consigo trabalhar outros produtos. Sim. Então, assim, fechando essa parte aqui da descrição da bio, né? A gente vê como que são poucos caracteres e são três informações aqui, né? Cruciais que são importantes. Então, de fato, há uma necessidade da simplicidade, né? Em relação a essas palavras, o que se utiliza ali. Tem que ser muito objetivo e muito claro e pensar justamente no cliente. Então, é colocar quem você ajuda, né? Quem é você e para quem você vende. Colocar ali se você atende em alguma região. Deixar muito claro isso e chamar, colocar a chamada para a ação que direcione para um link objetivo, né? Direto. Bom, então, já falamos, então, de algumas estratégias na construção desse perfil. Falamos da foto do perfil, a imagem ali. Falamos da descrição do conteúdo que está ali na bio. Falamos também do call to action, né? Da chamada para a ação através de um link. Onde mais dentro da estrutura, então, de um perfil que a gente possa pensar estrategicamente falando algumas ações. Além dessas que nós já falamos. Temos o destaque. Não falamos nada sobre o destaque. É verdade. O destaque seria ali a próxima etapa, né? Imagina com o olho da pessoa, né? Ela chegou, ela entrou no seu perfil, ela viu a foto, ela leu a descrição, ela falou assim, olha, interessante. O que ele oferece é para mim. Eu sou um possível cliente, né? Ele tem algo que me interessa. E aí, ele vai, o olho dele abaixa ali e entra na área dos destaques. E ali é o mesmo raciocínio. É simplicidade e objetividade. E aí, um dos erros... Padronização também, sim. E a gente pode até falar sobre essa questão, né? Das cores e tudo. Mas ali, o maior erro que a gente sempre encontra é um número gigantesco de destaques. Nossa, a gente se perde nesse volume gigante de destaque. É, parece que os destaques, a gente vê muitas contas, que é feito sem um critério, né? E às vezes fica até mesmo repetitivo. Nossa, parece que isso encaixava no outro, né? Exatamente. São informações que poderiam ser aglutinadas, simplificadas, né? E tornar aquilo mais objetivo. Tem um comportamento da psicologia que fala sobre a paralisia da análise. Quando você coloca muitas opções, você chega ali no cardápio e você tem várias coisas, você não sabe qual você escolher, você fica ali. Querendo não perder a oportunidade. Porque tudo parece uma oportunidade. Então, é justamente isso. Quando a pessoa chega no seu perfil, vê vários destaques, ela não sabe o que ela vê, o que é mais importante para ela naquele momento. E a gente tem que pensar que, muitas vezes, ela está olhando o seu perfil, subindo o elevador. Ela tem ali 30 segundos para poder consumir a sua informação e ter certeza se aquilo ali é para ela ou não. E ela se perde ali naqueles destaques, ela não vai em lugar nenhum, ela sai do seu perfil, você acabou de perder ali um potencial cliente, né? Que poderia, de fato, efetivar uma compra. Flávio, e fala para a gente o que seria o ideal, se existe um ideal de quantidades e até mesmo quais os critérios que eu poderia estar olhando para a construção desse destaque. A gente sabe que cada negócio tem as suas particularidades, mas só para o nosso ouvinte, ele tem uma identificação do que pode ser feito. Perfeito, perfeito. A gente poderia separar por categorias, né? Os destaques são os mais relevantes e imprescindíveis que você tenha dentro do seu perfil. Um deles é o depoimento. É importante que você coloque a opinião dos seus clientes ali, né? Destaque aquilo ali, para que as pessoas possam ver, porque aquilo é uma prova social. Muitas vezes, esses destaques, né? Que são marcações de stories que você coloca ali, são as pessoas dando a opinião delas sobre o produto, falando algum detalhe do porquê que gostou, falando que aquele produto chegou de fato. Então, aquilo aumenta muito a credibilidade, mostra que, de fato, a empresa vende, já tem clientes e tudo. Então, é muito importante ter categoria de destaque de depoimentos, né? De depoimentos. De depoimentos, de opiniões dos clientes, feedbacks desses clientes em relação ao seu produto ou serviço. O outro são as dúvidas... Que é a prova social, né? É a prova social. Os outros são as dúvidas principais. E ali, a gente já começa a falar sobre a questão da estratégia, porque a gente já pode trazer as objeções mais clássicas que os seus clientes têm. Então, o seu cliente tem medo de que aquilo não funciona para ele, coloque essa dúvida lá dentro desse destaque. Porque ali ela vai ver, nas dúvidas comuns, ela vai ver alguém, a resposta, né? Da quebra, quebrando aquela objeção. Então, isso facilita o processo dela de compra. Você aquece ela, ou seja, o destaque não é igual você falou, não é simplesmente várias coisas aleatoriamente. Ele é feito de forma estratégica, para facilitar a compra. Então, você quebra objeções, você aquece aquela pessoa, ela aumenta a percepção de valor, justamente vendo ali essa questão das dúvidas. Tem um outro destaque também importante, que é você contar um pouco da história, né? Que empresa é essa? De onde ela veio? Quem são os fundadores, né? Aonde que ela está situada? Então, são informações ali relevantes a respeito da empresa, a respeito do negócio. Se você tem um perfil que tem autoridade, né? Conte um pouco da sua própria história, né? Se você tem o influencer, né? Se você é o próprio influencer da sua marca, conte ali um pouco da sua história. Isso gera conexão, faz com que a pessoa conheça, aumenta a credibilidade. Então, o destaque, ele tem uma função muito clara, que é quebrar a objeção e aumentar o valor percebido, né? Do seu produto e do seu serviço. Porque quando esse lead chegar até você, ele já chega com algumas dúvidas que ele tinha já sanadas, né? Sim, exatamente. E, por último, o que eu colocaria aqui como principal e imprescindível, seria um destaque de produtos, opções que a pessoa tem a comprar. E aí, é importante, como a gente já estava falando sobre a questão da bio, não dar muitas opções. Uma das coisas que muitos perfis fazem é colocar... Ah, eu vendo, por exemplo, peças de roupa, né? Então, eu coloco lá todos os tipos de peças que eu tenho, cada um de um destaque. Não, junta isso num destaque só e simplifique. Tenta colocar por categorias, né? E é importante também que esses destaques, eles tenham links que já direcionem as pessoas. Porque ela entrou lá, ela ficou interessada. É importante que ela tenha um caminho para ela tomar uma decisão a partir do destaque. E hoje, com os recursos nativos da própria ferramenta, é possível fazer isso com link, né? Exatamente. Empresas de varejo que usam o Instagram para fazer isso, como que vocês têm orientado eles a fazer? A colocar como o Flávio acabou de fazer. O Flávio estava falando aqui, eu estava lembrando. Então, quando é uma loja, a pessoa vai fazer um provador para trazer as novidades. Tem lojas que fazem isso duas vezes por semana, ela traz peças novas. Então, ela faz um provador ali e coloca o link do WhatsApp. Tipo, ela interessou na peça, a pessoa está fazendo um vídeo. Então, chegaram peças novas, essa daqui é uma das peças. Chama no WhatsApp que a gente vai te mostrar as opções que tem. Então, não colocar tudo também que chegou. Fazer um provador ali das principais, daquilo que ela já sabe que os clientes consomem, que as pessoas procuram e colocar sempre o link ali no videozinho, no store, para que a pessoa clique e já caia direto no WhatsApp para poder continuar essa venda, para começar essa venda, na verdade. Perfeito. E dá para dividir isso em categorias? Por exemplo, blusas, saias, calças? Ou como que é? Festa casual? Visual, isso? Como que você... Geralmente, eu indico, eu não sei como que o Flávio falaria disso, mas geralmente eu indico para os nossos clientes fazer um provador semanal. Então, se ele faz lançamentos semanais, ele faz isso uma vez na semana, trazendo, se ele vende blusa, calça, saia, acessório, então ele vai colocar um pouco disso dentro daquele look que ele vai montar. Então, chegaram as peças novas, essa saia da coleção nova, essa blusa, tem os nossos acessórios. Então, ele fala de todas as peças numa única coisa, porque senão ele vai abrir vários destaques, isso não é legal. E ele pode utilizar o mesmo destaque e só ir atualizando a ele, né? Sim, ele só vai atualizando. Aquele destaque é fixo, mas o conteúdo que está interno naquele destaque fica atualizado. É atualizado o tempo todo. Inclusive, uma coisa que me lembrou aqui, como você estava falando, que a gente não comentou, que é um erro também muito, muito comum. As pessoas colocam o número de telefone na descrição da bio. E aí, a gente tem que pensar na usabilidade que o usuário tem dentro do Instagram. Porque naquela bio, a pessoa não consegue clicar naquele link, no número de telefone. Então, imagine o seguinte, eu sou cliente, eu entro lá no seu perfil e tem lá o número de contato para eu entrar em contato. Como que eu vou fazer? Eu estou usando o celular, né? Ou seja, o que eu utilizaria para entrar em contato. Eu vou ter que... Eu não consigo copiar aquele número, eu não consigo pegar e copiar ele. Então, eu vou ter que anotar num papel ou tentar decorar aquele número ali, sair do aplicativo e ir no telefone. Muito complicado. Isso entra naquilo que você falou, né? De prolongar esse caminho. Exatamente. Isso me dá muita abertura para a evasão. Exatamente. Ah, não, muito complicado, cara. Não, não vou anotar não. Depois eu vejo isso. Exatamente. E para quem tem menos intimidade com a tecnologia, como que se gera um link? Um link para direcionar para o WhatsApp? Como que a gente pode indicar para a nossa audiência fazer isso? Dá para procurar isso fácil no Google? Como que é? É possível também. Lá no Google você pode colocar lá... Link. Gerador de link. Hoje tem ferramentas gratuitas que é possível fazer, gerar esses links e até mesmo personalizá-los, né? Colocar o que a gente fala da M1, que é a primeira mensagem. M de mensagem, mensagem 1. Então, dá para eu otimizar com uma frase pré-escrita, pré-configurada. Perfeito. Mas se a pessoa que não tem tanta intimidade com tecnologia for no Google e digitar gerador de link de WhatsApp, ele vai ser direcionado para uma página que ele vai conseguir gerar o link por lá. Ele vai conseguir. Ele vai colocar o número do WhatsApp dele e a própria ferramenta, o próprio site ali já gera o link, era só copia e cola lá na descrição. Nossa, como está prático hoje, não? Muito prático, em dois passos praticamente. Número, você digita o seu próprio número, uma mensagem pré-programada e clica em outro botão gerar link. Pronto, gerou, copiou, você leva isso para a Bill. Perfeito. E uma coisa aqui também muito legal na questão dos destaques, que aí, Juliano, você até pode falar um pouco para a gente, porque existe a capa do destaque, né? Isso. Que a gente pode colocar e cadastrar ali. E é importante que já nessa capa do destaque, a gente já comece a trazer a identidade visual do perfil, né? Exatamente. E aí, a gente entra muito nessa padronização, nas cores que a gente vai trazer para esse perfil, na construção disso. Então, quando a gente vai falar do perfil pessoal, né? De pessoa e não de uma empresa, de uma marca, eu vou usar cores dentro desse perfil. Então, ah, vou usar um tom de laranja claro, tons mais terrosos, tons mais pastéis. Então, eu posso usar isso ali nessa foto dos destaques. Apenas as cores, quando eu estou falando de perfil de pessoa e não empresa. E quando eu falo de uma empresa, eu uso a mesma padronização das cores da empresa e eu posso usar ali um ícone que seja também padronizado. Então, um ícone para feedbacks, que são os depoimentos, um ícone para dúvidas, um ícone... Mas sempre usando a padronização das cores. Um layout semelhante, né? Um layout sempre o mesmo. A padronização das cores tem a ver com o quê? Com a identidade visual da marca? Ou você pode escolher outras cores aleatoriamente? Com as cores da identidade visual da marca. Então, dentro do manual da marca que a gente geralmente espera que as pessoas tenham... Se você tem lá as cores do seu logotipo, você vai usar mais ou menos as mesmas cores do logo para poder escolher as cores das suas postagens. Isso. Então, isso faz com que eu comece a criar conexão com quem está consumindo aquilo. Então, por exemplo, se eu tenho um padrão, por exemplo, da nossa empresa. A gente utiliza o preto, o vermelho e o branco. Então, uma tipografia única, uma simbologia também única. Então, todos os pontos de contato que eu tenho com a marca, inclusive nos destaques, faz com que isso me gere conexão com a marca. É, eu não preciso de ter nada escrito We Believe para saber que aquilo ali é da We Believe. É um post We Believe. Eu não preciso ter nada, porque eu bati o olho e falo aquilo ali é da We Believe. É, porque é muito ruim a gente pegar uma página de Instagram, um perfil de Instagram poluído, feio, né? Sim, sim. Tudo que é feio, tudo que é muito poluído e confuso, afasta. Você não quer ter conexão com aquele tipo de perfil. Rebele, exato. E aí, quando você deixa isso mais harmônico através da identidade visual da própria logo da empresa, usando essas cores para colocar dentro do conteúdo, dentro dos destaques, torna mais harmônico. E aí, as pessoas sempre buscam referências harmônicas, né? Quando elas querem comprar ou se relacionar com algo. Isso, referências harmônicas e mais reais. O modelo, a forma de consumir na internet mudou muito. Então, eu procuro aquilo que é harmônico, que é agradável aos meus olhos. Então, quando eu passo lá num perfil que é bagunçado, que é muito colorido, ou é muito... Isso não é agradável para mim. Então, eu não vou... Eu não vou ali. Quando eu olho e eu falo, nossa, isso aqui está bonito. Isso aqui está harmônico. Isso combina. E o conteúdo também está me trazendo uma conexão. Então, precisa ser... Não precisa ser super produzido. As pessoas têm muito isso, né? Ah, mas eu preciso fazer uma super produção. Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Não. Hoje em dia, a gente precisa de conteúdos reais. Conteúdos que vão realmente gerar essa conexão. Então, eu entro num perfil hoje para comprar algo. Eu vou entrar num perfil que eu estou procurando um tênis. E aí, eu entro no perfil de uma loja que vende tênis. E aí, tem lá uma super modelo vestindo uma calça de ginástica com um top. Ela é seca, magrela, maravilhosa. Maravilhosa. Nossa, gente, esse tênis vai ficar horrível em mim. Eu nem vi o tênis. Então, precisa ser real. Precisa ter essa conexão. Porque senão, a página pode ser linda também. Eu não tenho conexão com o meu público. Ou seja, se ela for perfeita demais, ela também não gera conexão. Não gera identidade. Você não se identifica com aquela marca. E assim, as cores, essa padronização não quer dizer que vai ser tudo igual. Você vai usando elementos. Então, ah, é o preto. Então, eu vou usar o preto aqui, o vermelho lá, um elemento vermelho, um elemento branco. Então, para ir trazendo essa harmonização também nas postagens. Mas sem perfeição. Mas sem perfeição. Esse ponto é muito, muito, muito importante. Porque isso vem de uma coisa antiga. E tem uma frase que eu acho que resume isso que a gente está tentando falar. Que é a melhor venda não parece venda. Quanto mais você tentar ficar parecido com o que você está vendendo, mais as pessoas vão se afastar. Então, hoje a gente tem uma corrida. E aí eu falo de uma grande tendência do mercado. Que é em busca da integridade, né? Em busca da... Do que é real. Do que é real. Aquilo que está mais simples de ser feito. A gente até tem números mesmo dos nossos próprios testes que a gente faz dentro dos nossos conteúdos. Tudo que a gente tentou deixar muito esteticamente profissional em relação à comparação com o que era muito mais simples, a gente perdeu. Perdeu. A gente viu objetivamente que não performou tão bem. A gente tem posts, por exemplo, aí falando sobre postagem. De conteúdos que era simplesmente o print de uma tela, de uma imagem. Ou seja, não era nada assim configurado. Print de um WhatsApp, né? Print do WhatsApp, sem recortar, sem nada. Aquilo ali simplesmente foi... Não se compara com outro carrossel feito com uma imagem bem trabalhada. Muito produzido, né? Exatamente. Muito empresário. Ele não entra, não começa a desenvolver o negócio dele nas redes sociais. Porque acha que tem que ter essa beleza estética. Exatamente. E na verdade isso vai afastar, né? Exatamente. É que isso vem muito da publicidade antiga, né? Antiga, sim. Do comercial Doriana. Propaganda Doriana, que tudo é perfeito. O cachorro de manhã sentado, a família reunida. E hoje em dia não é assim. É o que eu trouxe, né? A forma de consumir mudou muito. Então a gente tem que cada vez ir... A gente vai se adequando. Se lá na frente isso voltar a funcionar, então a gente vai adequar novamente. Hoje isso não funciona mais. A gente ouve muito assim, ó. Muitas pessoas perguntam pra gente. Danilo, mas então qual que é o melhor conteúdo? O melhor conteúdo é o conteúdo que é relevante pro seu cliente. É isso. Agora, o formato dele... Cara, se eu abro um WhatsApp, se eu abro a minha câmera, começo a gravar um vídeo e esse vídeo, ele tem relevância pro meu cliente, esse é o melhor conteúdo. Sim, exatamente. E essa simplicidade é realmente muito forte. Se a gente ver realmente nos números ali das postagens que nós fazemos, quanto mais simples for a produção daquele conteúdo, mais ele tende a ir bem. Mais ele tende a... É, eu tava dando uma olhada agora nas postagens da própria We Believe, nas postagens do Conrado. As fotos que a gente pegou, por exemplo, a gente acabou de ter uma imersão 8P. E as fotos do evento, que não tem nada muito produzido ali, engajam demais. Engajam muito, sim. Exatamente. Que aquela coisa do tirou, postou. Exatamente. Não teve um trabalho, não teve aquela coisa de tentar, né, colocar muitas firulas. Não, é a simplicidade, é a integridade. É o que tá ali, real, né? E isso tem muita força dentro ali do Instagram, dentro das redes sociais. Exatamente. Nos contem se... Vocês usam algumas dessas dicas que nós estamos dando. Coloca nos comentários como que vocês trabalham com o Instagram de vocês. Vocês olham a foto da gente, do jeito que a gente tá falando, a bio. Pensam e tomam cuidado com as cores. Como que vocês trabalham no dia a dia com o Instagram de vocês? Né? Porque é legal a gente poder saber e, de repente, até poder ajudar com algum outro conteúdo a respeito disso. Com certeza. E aí, dentro disso, Flávia, a gente entra muito nessa questão do calendário editorial. Sim. Como que a gente pode pensar numa estratégia de postagens mensais? Porque a gente falou um pouco disso. Ah, o que eu vou postar todo dia? Meu Deus, e agora? A gente consegue pensar num calendário? Até porque, dentro da Webelieve, nós somos contra os empresários serem escravos do Instagram. Isso. Não é esse o objetivo, você morar dentro do Instagram pra poder vender. Então, como que a gente constrói esse calendário pra poder ter a quantidade de posts que são necessários, de forma consistente, que a gente falou um pouquinho no outro episódio, que tem que ter consistência em volume e frequência, né? Mas como que a gente faz isso? Qual é a dica que a gente pode dar pro nosso ouvinte sobre como construir essa consistência sem se tornar escravo do Instagram? É, porque o que eu percebo é que o empresário, ele trava exatamente nesse momento, né? Então, parece que surge um paredão gigante na frente dele na hora dele criar o conteúdo. Sim. E nós sabemos que existem estratégias pra isso. Exato. E muitas das coisas nascem, essa dificuldade nasce nesse pensar que existe uma necessidade de ser algo perfeito. E tem até aqui uma coisa que é a questão da fraqueza do vendedor, né? Se você é o influencer da marca, se você grava um vídeo ali, se você se posiciona, né? Pra falar sobre o seu produto ou serviço, e vem aquela trava de que, nossa, tem que ser perfeito, tem que ter uma boa iluminação, eu tenho que estar assim, assim, assado, fundo, não pode ser esse, pode ter que ser outro e tudo. Quanto mais real, né? Quanto mais íntimo, quanto mais simples, melhor aquilo vai ser. E quando você se permite ser você mesmo, né? Você passar, sem você tentar mudar a pessoa que você é, né? Ou mostrar como a sua empresa de fato é, mais conexão você consegue criar, né? E vendas é conexão. E as redes sociais, elas vão estar como justamente um mecanismo pra potencializar essa conexão. Então, quanto mais integridade você trouxer para essa parte de produção, melhor é. Então, aí a gente já consegue matar um grande paredão, né? Como você falou. Essa necessidade do perfeccionismo. Corta isso, né? Esquece isso, como o Gonrado gosta de falar, né? Esquece isso. E vai pro simples, vai pro objetivo. Porque quando a gente começa a pensar em montar um calendário, né? Montar uma estratégia de produção de conteúdo, onde eu consiga trazer consistência, é necessário que isso seja simples, pra que você consiga de fato produzir. Porque vai ter dias que você vai ter dificuldades de produzir aquele vídeo, de produzir algum conteúdo. Agora, se for simples, você elimina as variáveis que podem te atrapalhar, né? A você manter aquela consistência. Então, essa simplicidade, essa integridade, ela entra não só como ponto de facilitar a própria produção, como também algo estratégico, de criar mais conexão. Então, é um duplo caminho, né? Ajuda em dois pontos. Em dois pontos, exatamente isso. E não quer dizer que esse calendário também vai te prender, né? Se você quiser colocar algo diferente dentro daquilo ali que você programou. Então, eu quero colocar uma coisa diferente aqui dentro do calendário que eu programei. Ah, mas eu não posso pôr. Pode. Tudo bem. Sim, sim, exatamente. É aquela velha história do você planeja, né? Nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Ao campo de batalha. Mas se você não planejar, você tem chances mínimas. Você não consegue nem entrar no campo. Exatamente isso. Então, você planeja sim, né? Mas você deve saber que aquele planejamento provavelmente vai ser alterado. Ele provavelmente vai passar por mudanças. Adaptação, né? Adaptação à realidade. Exatamente. E é uma... Um planejamento nunca é linear, né? Sim. Ele sofre mutação. E ele é um trabalho constante em relação à própria análise do dia a dia. Às vezes você posta uma publicação e aí são diversas variáveis que influenciam nisso, daquele post ir bem ou não. O conteúdo pode ser ótimo, ele pode estar super alinhado. Mas por alguma coisa, por exemplo, igual a gente está nesse momento que a gente está gravando agora, a gente está vivendo um momento que está tendo a Copa. A Copa do Mundo. Ou seja, as redes sociais estão lotadas de conteúdo a respeito da Copa do Mundo. Então, é normal que há um crescimento em relação à produção de conteúdo. Então, se você cresce mais conteúdo sendo postado ali, você está aumentando a concorrência. Então, se você está aumentando a concorrência, a distribuição de todo mundo cai um pouco. Mas quem está falando sobre futebol, no caso, quem está falando sobre a Copa, não cai tanto, porque é o assunto que está em voga. Está tendo mais visibilidade. Exatamente, está tendo mais visibilidade. E ele vai ter que tirar visibilidade de outros temas para dar mais visibilidade para esse tema da Copa. Então, às vezes você pode postar um conteúdo durante essa época e esse conteúdo não ir tão bem, mas não é por causa do conteúdo. E sim por conta do assunto que está ali em pauta. Então, existem outras variáveis que podem fazer com que você tenha que alterar o seu planejamento devido a coisas que são incontroláveis, que você não controla. E tem que ser uma análise diária. Você tem que estar ali realmente analisando constantemente. Ou até mesmo uma oportunidade, né? Sim, também. Algo que surgiu como oportunidade e inseria isso no calendário editorial. É, porque pode ser da sua cidade, do seu bairro. As oportunidades estão aí a todo mundo. Não precisa ser uma oportunidade nacional como a Copa. Mas, às vezes, acontecem situações dentro do seu próprio bairro, da sua própria cidade, que se tornam oportunidades de conteúdo. Exatamente. Muito legal. Quando a gente fala também de calendário editorial, significa o quê? Significa o empresário chegar hoje, sentar na mesa dele e olhar o que ele vai publicar nos próximos 30 dias, nos próximos 15 dias. É isso, gente? De forma bem prática. 15 dias, Flávio, é um tempo bacana pra ele programar, pra ele começar. Porque 30 dias é muito. Fica pesado. Pra uma pessoa que nunca fez um calendário editorial, se pensar em conteúdo pra 30 dias é pesado. Então, 15 dias, fazer é quinzenal. É o mínimo, né? É o mínimo. Pra você ter um... Uma qualidade. Uma qualidade. Então, eu vou sentar e vou programar. Ah, vou fazer isso na segunda, isso na terça. Vou fazer três vezes na semana. Vou postar nos dias. Vou testar. Vou ver se todos os dias vai dar certo. Ou três vezes no final de semana. Os horários que eu vou postar. Então, são testes também. E o Instagram permite que você agende a postagem. Deixe ela pré-programada. Ele já está permitindo fazer isso. Eu não confio muito nesses agendamentos. Eu não gosto muito. Mas ele permite que faça isso. E também tem ferramentas que fazem isso. Tem as ferramentas da própria meta, né? Tem lá o estúdio de criação. Tem o Meta Business Suite, que é uma plataforma nova. Que eles estão criando agora também. Que permite esses agendamentos. Mas quando a gente fala sobre essa questão da linha editorial, qual que é o objetivo, né? Fora essa questão do planejamento que a gente está falando. A gente compara, a gente pode comparar a questão do Instagram, de posts, com uma revista. É sempre importante a gente associar com o antigo, né? A mídia física. E se a gente pensar numa revista, essa questão da linha editorial, ela vem justamente do jornalismo. O que é a editoria? A editoria seria o tema central ou o tema macro a respeito daquilo que o perfil fala. Então, por exemplo, um exemplo de editoria seria negócios, política, ou futebol, comportamento social, meio ambiente. Marketing e vendas. Marketing e vendas. Finanças. Negócios, gestão de pessoas. Sim. E isso seria editoria. Seria essa palavra que define ali o guarda-chuva, né? Todo o contexto. E aí a gente entra num passo um pouco mais abaixo, que seria as categorias. Os temas. E as categorias, ou seja, se eu dou um exemplo de psicologia, e aí dentro de psicologia eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. Então, você começa definindo ali, você tem o seu tema central, que você vai estar ali dentro daquele mapa, né? Daquele conteúdo. E aí você entra numa parte de categoria que é um pouco mais nichado. E você pode ainda ir até mais além, né? Que seria uma subcategoria. Se eu falo, por exemplo, de ansiedade ou de depressão, eu poderia falar, a subcategoria seria ansiedade no trabalho. Depressão seria depressão pós-parto. Então, eu entro ainda numa categoria ainda mais. E é importante definir esses temas, porque quando o empresário, né? As empresas têm muita dificuldade em relação à questão do que criar do conteúdo. Exatamente, exatamente. O que eu coloco nesse meu planejamento? O que eu coloco nessa linha editorial? Quando você tem a definição dessa sua categoria, a sua subcategoria, daquilo que você fala, perceba que você não parte do produto. Exatamente. Você parte do tema que abrange aquele produto. Porque quando eu tenho essas gavetas definidas, eu sei qual conteúdo eu vou colocar em cada uma dessas gavetas. Então, eu tendo essas gavetas, eu sei até mesmo agora o que produzir, né? Porque antes das categorias, parecia muito amplo e muito complicado. Muito abstrato. Muito abstrato, é. Sim, exatamente. E se você tenta pensar primeiro pelo produto, você fica muito limitado aos temas que você consegue trabalhar. Se, por exemplo, eu tenho uma academia e aí eu quero falar sobre exercício físico, eu estou indo direto lá no produto. Ah, eu vou falar sobre, por exemplo, vamos supor que eu seja um profissional de calistenia, né? Eu ensino que a calistenia seria o exercício com o próprio peso do corpo. Se você se prende demais àquele tema, chega um momento que você não tem mais sobre o que falar, porque você já falou sobre tudo aquilo. Agora, se você entra... Não, não é calistenia. É bem-estar. Você amplia, você ganha todo mundo, porque você pode falar sobre disciplina, você pode falar sobre você ser melhor, sobre você cuidar da saúde. Tudo isso está dentro de calistenia, está dentro de exercícios físicos, mas você abre, porque aí você cria, de fato, a conexão com o que as pessoas estão buscando. No caso do exemplo da calistenia, eu não estou lá no Instagram justamente buscando sobre calistenia, mas eu posso me interessar sobre uma chamada que fala sobre como ser mais saudável. Como eu posso ser mais disciplinado, de repente, no meu trabalho. E aí eu crio uma associação entre fazer exercício físico e ter mais foco, ter mais disciplina. Então, eu crio um contexto, eu crio uma abordagem, uma maneira de conectar o seu produto a um tema que é amplo, que as pessoas têm interesse. Tem uma outra pergunta a respeito dos conteúdos que são postados. Nós temos que colocar o CTA, que é direcionar o cliente para compra em todos os conteúdos, ou não? Não, não. É, sim, senão ficaria uma coisa assim, né? Também muito maçante, né? Mas aí entra também um detalhe, porque ao mesmo tempo que eu não posso, não é interessante eu colocar em todos os conteúdos, ou seja, eu tentar vender em todos os conteúdos, também a gente não pode ir no outro extremo, que é eu nunca fazer venda. Não colocar nada. Não colocar nada, exatamente. É muito importante que você deixe muito claro, né? Para a sua audiência, que você está te acompanhando ali, que você vende, que você tem um produto, que você não está ali só para cooperar, trazer conteúdo, ensinar e tudo. Não, você também vende. Nas publicações, por exemplo, do perfil do Corrado, é muito nítido. A gente trabalha uma sequência de alguns vídeos, um carrossel e já vem ali uma oferta de vendas. A gente não tem medo de vender. E é justamente essa estratégia, é importante que você traga isso para dentro do seu calendário, para dentro do seu planejamento. Não ter medo de vender, acho que essa é a palavra, porque tudo isso que a gente está falando, desde lá da foto do perfil, tem o objetivo de vendas. Sim. É claro que você vai distribuir conteúdo de uma maneira para poder levar informação para as pessoas, mas você tem a parte do conteúdo que vai atrair seguidores, mas você também não pode ter medo de ofertar o seu produto. Sim, até mesmo porque se você não cria essa diferenciação, você só vai atrair pessoas que estão só interessadas no conteúdo. Exatamente. O algoritmo, ele é muito inteligente e ele é muito eficaz. Se você só posta conteúdo e não faz oferta de venda, o que ele entende? Esse perfil não vende, esse perfil só, ele é só para pessoas, usuários que só estão interessados em conteúdos gratuitos. Agora, a partir do momento que você tem ofertas, que você coloca lá o CTA, você pode fazer uma foto e coloca lá no final. Se você quer saber mais sobre isso, vai lá no link da minha bio. Direciona as pessoas, mostra para elas, deixa muito claro o que elas precisam fazer para poder realizar a ação de compra. Comente alguma coisa no CTA para comentar algo também nos comentários. Se você for fazer um carrossel, pega o último quadro, coloca lá. Quer saber mais sobre isso? Gostaria de adquirir esse produto ou esse serviço que você acabou de ler? Vá lá no link da bio, converse comigo, coloque o preço. Não tenha medo de colocar o preço. Seguidor paga boleto, gente? De jeito nenhum. E as pessoas precisam entender isso. Exato, verdade. Essa palavra fala tudo, né? Essa frase, né? Seguidor não paga boleto. Seguidor não paga boleto. Então, quando você distribui muito conteúdo, você atrai muito seguidor. Mas você tem que transformar eles em buyer. E você só transforma eles em compradores se você ofertar seu produto. Exatamente. É isso, né? Exatamente isso. Perfeito, gente. Muito obrigada. Acho que esse conteúdo foi extremamente relevante. Mas já? Isso foi rápido. Sim. Muito bom. Muito obrigada. E a gente se vê no próximo podcast. Queria até falar que a gente não falou no começo que existe uma ausência ilustre aqui nesse podcast de hoje, né? É verdade, é verdade. Infelizmente, o Conrado Adolfo não pôde estar presente, mas o conteúdo pra vocês não pode parar. E a gente veio aqui com conteúdos relevantes sobre mídias sociais. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.